Música Bom dia Anderson, esse quadrinho aqui eu vou colocar um disjuntor geral e mais quatro sendo que um deles é uma previsão para um ar-condicionado de 7.500 janelas que no caso você terá que passar os cabos aqui é um sala de dois quartos pequeno o ar-condicionado vai ficar nesse cômodo a suciação vem pelo teto, desce aqui aqui vai ter que seguir com uma canaleta e deixar uma tomadinha sistema X de 20 amperes aqui e quebrar, cortar aqui e embutir o caixonete e o suporte de alumínio para um ar-condicionado 7.500 BTU olá, tudo bem? seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista inscreva-se e deixe o seu like essa porta aqui, ela está batendo alguns milímetros, teria que devastar para baixo se você fizer isso, faz, senão eu indico o marceneiro para ela bom, aqui eu vou trocar esse disjuntor de 30 Neman por um padrão 40 mas não é solto assim, eu vou prender assim, 50 não pode porque o cabo não é de 10 milímetros esse aqui está legal, mas cabo de 10 milímetros muito disjuntor aqui, olha aqui, solto esse mesmo 206 solto, esse solto tá bom, vou providenciar isso esses medidores ainda é da Light Sessa RR eles são tão antigos que a entrada do quadro de distribuição é do lado direito e a saída para a unidade é do lado esquerdo o negócio aqui está feio, hein? está derretendo aqui o bagulho deixa quieto como ele está com esse cobre aqui do neutro exposto, é um cabo concêntrico, né? eu vou colocar o disjuntor aqui, nesse cantinho aqui vou dar um reaperto ali, antes de qualquer coisa, aproveitar que está sem lacre e vou instalar um C40, que é o padrão antes vou dar uma espanada nisso aqui vai subir tudo isso agora? é, vai subir tudo para que o tiro já era um pouco não pode ficar a pena de luz também não é melhor colocar de um sábio não, moleque? não tem, que diabete não tem, não tem tem aí, pô não tem, não tem, não tem, não tem, não tem olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista estou aqui em Laranjeiras na rua Pereira da Silva bem lá no alto, número 678 aqui são, nesse condomínio, parece que são uns nove ou doze blocos tá? é, não tem elevador é um prédio de acho que seis, cinco, seis ou sete andares não tem elevador e para chegar até o bloco tem muitos degraus para subir é, já estou trazendo aqui um material que listei outro dia, quando fiz uma avaliação elétrica então, já conferi lá na loja, na Constricanima, melhor loja de ferragem do bairro Flamengo e já estou aqui também colocando o material já de frente onde vou trocar é a melhor forma de conferir o material aqui tem um quadrinho com um disjunto apenas eu vou colocar um trilho de, vou colocar um geral um de 32 e 3 de 20 um desses de 20 vai ser do ar condicionado de janela, 7.521 um barramento para o neutro um pente monofásico aqui vou trocar a tomada também todas as tomadas serão de 20 amperes esse lixo aqui é da geladeira esse aqui é do fogão uma tomada para o acendimento elétrico do fogão e outra para uma Nespresso, uma E-Fry qualquer elétrico doméstico ok? aqui é um pequeno corredor um pequeno banheiro aqui eu vou a pedido da cliente eu vou tirar um desses interruptores que é dessa luz aqui vai ficar só um para ali e vou colocar uma tomada de 20 amperes aqui para um secador de cabelo uma prancha porque aqui não tem tomada isso aqui eu vou tirar e vou deixar o fio ali isolado porque vai entrar um espelho desse local aqui esse chuveiro aqui eu vou trocar ele está funcionando embora isolado com fita de papel e aparentemente o neutro ligado ao aterramento dele vou desfazer isso estou vendo o papel lá dentro também colocaram um cabo aqui de 10 milímetros mas só que esse cabo não chega lá no quadrinho e o cabo de subida é 6 milímetros então eu já falei para a pessoa ela vai querer que troque por esse controle eletrônico para não usar no super quente porque vai desarmar o disjuntor geral aqui por sobrecarga vai ter que usar ele aí uns 3.500 watts por aí é quem disse que não gosta de banho muito quente ou é isso ou ou trocar o cabo lá de baixo por 10 milímetros ou fazer um aumento de carga e passar o chuveiro para 220 aqui nesse pequeno cômodo os cômodos daqui são muito pequenos mais ou menos quase que 4 por 4 a pedido da cliente eu vou puxar um ponto com uma barrinha de duas tomadas aqui para atender uma cabeceira uma luminária um carregador de celular vou seguir com ele até aqui onde vai ficar depois aqui uma televisão talvez no girovisão no suporte para a TV vou trocar aquela tomada aqui vai ser colocado um ventilador de teto 20 sol como é pequeno 20 sol está bem trocar essa tomada aqui vai entrar o controle do ventilador de teto 20 sol ali o outro controle são três ventiladores sala suíte e aqui esse quarto vai ser um ateliê eu vou colocar aqui uma barrinha com quatro tomadas tá certo e se depois ela quiser tomada para o lado de cá de acordo com a necessidade dela poderá ser prolongado a partir daquela aqui na sala vai ter um ventilador de teto 20 sol também ali o controle de parede o apartamento ele é escuro é um apartamento desse aqui eu acho que está na faixa aí de uns uns simbólicos 500 mil prédio não tem elevador condomínio aqui eu acho que é 200 reais eu pedi cabo flexível 2,5 vermelho e azul ou preto e azul não tem só tem preto serve? vai pedi cabinho um e meio para o comando dos motores na cor amarela não tem só tem preto serve? serve é tem que levar o que tem né quarta-feira de cinza tem que levar o que tem não tem jeito o que não tem jeito remediado está então lá embaixo eu já troquei o disjuntor no PC de luz vou aproveitar e vou conferir se realmente está desligado e vou fazer a troca aqui as fiações internas são finas né mas nesse momento a pessoa não vai querer fazer troca de fiação nem a pau juvenal aqui o teto é baixo dentro da sala corredor e quartos é alto o do banheiro é baixo passei essa molezinha aqui para instalar a técnica cortar a parede embutir ali um caixanete de madeira suporte de alumínio e trazer um circuito com cabos 2,5 milímetros aqui uma tomada de 20 amperes de sobrepor ele trará numa outra canaleta por cima dessa ele quiser usar metade dessa ou usar essa mesma e sangrar ali e subir é com ele mesmo mas o circuito virá por aqui por lá talvez daquele teto talvez daquele teto ou daquele teto até o quadril é um circuito é um circuito de 200 gris eu poderia fazer isso já fiz muito fiz muito mas esse serviço já está meio cansativo para mim entendeu quebrar quebração recolher entulho descer com entulho lá para baixo não aí não dá tem condições então os ventiladores estão chegando hoje então provavelmente amanhã estarei por aqui porque eles sequer chegaram eu vou deixar passado já a afiação do motor já vou abrir isso aqui deixar já do jeito vou adiantar o máximo possível hoje porque também já são quase meio dia né então amanhã praticamente está perdida eu trouxe um pedaço de papelão porque essa escada aqui ela estava novinha novinha em folha a escada que eu uso lá no Flamengo no apartamento da filha teve um vazamento lá e o bombeiro pediu a escada impressada olha aí detonou a escada toda está faltando dois pés de proteção para não arraiar o chão porque aqui está com cintego então eu já mostrei para a cliente e vou cortar um pedaço de papelão e colocar aqui no pé para evitar arraio essa escada quando sobe ela não está abrindo porque é um defeito que tem escada que quando você chega aqui ela abre é que lá embaixo se tivesse os cálcios rasga ou arranha o chão bom esse pequeno quadrinho aqui tem eletrodutos originais de meia polegada então aqui para passar dois cabos 10 milímetros fase neutro com pouco de dificuldade dá ou quatro 6 milímetros para trifásico fazem 827 volts aqui eu tenho um neutro tem uma emenda aqui tem outra emenda aqui aqui eu tenho um circuito e eu tenho dois circuitos aqui trançados e frouxamente ligados só de mexer aqui está saindo o cobre por quê? porque esse condutor aqui esse aqui ele é mais grosso do que esses dois trançados então quando deu um aperto aqui no parafuso esse apertou e esse aqui está frouxo campainha coisa leve né desconfio até que é olha deve ser um circuito para o apartamento quase que todo os amarelos são neutro eu vou ter que prolongá-los para uma barrinha que eu vou colocar aqui ou aqui vou ver mas vamos soltar esse negócio aqui para ver como é que olha soltou olha ele estava trançado e estava só um um filete então esse aqui agora que saiu esse é frouxo também e aqui tem chuveiro elétrico essa campainha aqui antiga quando é isso aqui eletrônica não é eletrônica é elétrica eu acho eu acho que ele ficou marrom e foi pintada de branco é é isso aqui tá eita deixa essa ruxa aqui tô ande só é mas não vem pra cá não é isso aqui eu acho que os distribuidores do apartamento é esse daqui com esse daqui e esse aqui eu acho que termina que nem é só campainha mesmo vamos ver então o quadrinho ficou desse jeito um geral dois chuveiro três cozinha área de serviço banheiro quatro sala quartos corredor campainha cinco é um ar-condicionado que a estala tem que instalar ele já tá aqui em espera tá certo essas emendas foram feitas aqui com o conector torção porque não alcança aqui o disjuntor e tem o barramento não tinha barramento que deu certo é trocar essa fiação essa fiação é de quarenta anos atrás tá certo é os fios são fios sempre funcionou bem nunca deu problema aqui nesse ponto vai ser colocado o controle do ventilador de teto tá certo então aqui nós temos retorno e aqui fase alimentando o interruptor e alimentando a campainha olha a fita isolante de pano aqui ó aqui ó isso aqui eu vou tirar ela e vou refazer isso mas hoje tô só identificando aqui eu vou abrir ali pra ver como é que tá a situação da caixinha aqui na caixinha de luz do teto da sala eu vou ter que passar dois cabinhos um e meio pra exaustão e ventilação do motor do ventilador de teto eu tô vendo que essa caixa aqui ela é uma mais ou menos quatro polegadas então aquele suporte triângulo que acompanha o ventilador ventisol e outros ventiladores não vai alcançar o olhar eu provavelmente terei que colocar essa minha travessa de lustre presa aqui e o suporte porca e parafuso nele eu vou deixar pra amanhã o ventilador ainda vai chegando hoje eu vou ver qual é a dificuldade que eu tenho de passar aqui a guia nem trouxe a calope que eu já tinha analisado isso aqui é coisa pequena ferramenta vai ficar aqui de hoje pra amanhã porque eu estou com a chave tá certo? só eu tenho a chave nem a proprietária não tem a cota então eu é que vou deixar e não vou levar nada talvez eu leve essa furadeira é acho que furação eu não vou precisar mais não é vou levar aí pra amanhã no final do dia é só essa aqui que vai embora e o dinheiro olá nobres amigos iluminados e seguidores inscritos do canal Gilson eletricista aqui está o meu avatar que vai divulgar os meus contatos muito bem esse quadrinho aqui tá muito pequeno fios finos aqui eu tenho o circuito da cozinha área e banheiro ele vem aqui por cima desce aqui alimenta o fogão aqui fizeram um trançado de fio de telefone vou estar em paralelo aí não dá e aqui alimenta lava uma lava acho que é lava e não é lava e seca só lavadura mas pode futuramente virar uma lava e seca aqui não precisa nem lava e seca porque aqui é um calor de água está me derretendo todo igual um picolé hoje eu trouxe água ah o que? não ontem eu fiquei meio desidratado e alimenta também aqui a tomadinha da geladeira o que teria que ser um circuito exclusivo para geladeira e outro exclusivo para lavar lavadora aí poderia compartilhar com o fogão porque o fogão é só para né população de meia mas está vazia está bem fase neutra passando aqui nesse cômodo vai ter um ventilador de teto ainda não chegou são três já fiz uma extensão ali aqui estou colocando tudo com tomadas de 20 amperes por quê? porque a tomada de 20 amperes entra um plugue de 10 e entra um plugue de 20 em segundo razão estamos em pandemia pós carnaval e está em falta as tomadas de 10 então só 10 e 20 vai? vai tudo 20 tomada mais forte também né dizem tenho minhas dúvidas para mim é igual de 10 mas aqui já puxei uma extensãozinha um ponto ali para um criado mudo e aqui um ponto e aqui um ponto para a tv chrome cat essas coisas muito bem estou aguardando a chegada da Instalatec a melhor instaladora do rio de janeiro 968582711 sob a direção do meu primo Anderson eletricista ele vai trazer um circuitinho para o ar condicionado de lá do quadrinho se não me engano a tubulação vai para a sala da sala vem aqui nesse teto e vai ali naquele teto para descer aqui primeiro vai ali no corredor antigamente era assim tá aí pega outra tubulação e sai aqui ele vai botar uma canaleta por cima da minha eu já propositalmente sabedor disso eu não coloquei essa tomadinha por cima da canaleta porque ia atrapalhar a canaleta dele como é que é né temos que trabalhar em parceria aqui ele vai quebrar esse buraco aqui instalar um caixonete suporte de ar condicionado o ar condicionado vai vir na mudança amanhã sexta-feira espero que eu já não esteja aqui amanhã ninguém pode estar aqui também no meio da mudança porque aqui já é pequeno não tem elevador aqui é segundo andar mas equivale ao terceiro ou quarto tem que subir para a escada hoje eu vou trocar esse choverinho loresete não vai poder usar no 5500 tá não vai poder porque o disjuntor lá do PC é 40 e o aqui de cima é 40 monofásico 127 volts aqui eu vou colocar uma tomadinha de 20 vou tirar esse ponto já que vou tirar eu não preciso puxar o neutro dali eu vou curto-circuitar o neutro com retorno então o retorno dali aqui eu vou soltar ele ele vai virar neutro temos que ter sabedoria também né então esses três ventiladores eles iriam entrar justamente onde vai passar a fiação do circuito do ar-condicionado de janela então ia atrapalhar talvez até tivesse que baixar o ventilador então nessa parte esse atraso do ventilador a sala até deu sorte as coisas que vem pela internet promete que vai vir amanhã não é muito certo não mas é ventilador venti-sol venti-sol fênix ou petite é tranquilinho então eu aqui vou ligar as tomadas com circuitos existentes única coisa que farei aqui deixa eu ver eu vou trocar essa fita isolante de pano fita isolante de pano de 1950 tá aí ó perfeito não tá ressecada não só que não é anti-chama pega fogo mas na minha opinião é melhor do que muita fita isolante que tem no mercado isso aqui não dá né fio de telefone aí não dá então vou preparar aqui os rabichinhos eu já trago os rabichinhos crimpados de casa tá eu não trago alicate e terminais ilhóis porque muitas das vezes a afiação é rígida então colocar terminal ilhóis em fio rígido aí pra dizem que é bom eu pra mim já é demais tá eu prefiro entrar com flexível na tomada tá garantir um bom aperto e conectar no caso com o conector torção ou solda eu acho que hoje tá indo tudo no torção mesmo ora então isso vai ficar assim um pedaço um rabicho de cabo flexível 2,5 que vai se conectar com esse fio rígido 1,5 antigo aí muitos vão me perguntar hoje por que você não liga esse fio rígido direto na tomada bom primeiro que fio rígido em tomada pelo menos nas brasileiras você aperta quando vai colocar a froncha da ponto quente segundo olha o cotoco de fio que tá aqui né aí não dá então é o seguinte vai ficar com o conector torção aqui e com essa folga aqui pra poder trabalhar né aqui tá ruim até de poder parafusar né agora no momento que seja feito uma troca de fiação então o cabo flexível vem direto com mais ou menos 20 10 15 a 20 centímetros de folga aí será climpado na ponta o terminal ilhóis tá então elimina o conector torção mas eu não fui contratado pra isso por que que não botou DR por que que não fez aterramento eu não fui pra contratar nada disso eu não uso o parafuso que acompanha a caixinha tá porque eles ou são longos ou são curtos ou você vai ter que cortá-los de alguma maneira tá certo então eu ando com um parafuso de aço inoxidável de variados tamanhos tá tenho esse tamanho tenho essa mesma rosca um pouco mais comprido e tenho maior e um pouco mais grosso então a vantagem do aço inoxidável é não só que ela não oxida como também o aço inoxidável é ter uma dureza maior até do que o aço normal aço carbono né e muito maior do que esse parafuso que acompanha a caixinha que muitas das vezes é em latão e você até com um alicate aqui você corta ele tá então acontece quando o orifício aqui do olhão é pequeno e você vai colocar um parafuso mais grosso se for esse que acompanha ele pode quebrar aqui dentro já o aço inoxidável não é bruto ele vai entrar abrindo rosca então a chave é boa também né de preferência pose drive a ponta de cromo-vanáid então é por isso que eu só uso ácido inoxidável inicialmente eu só usava em área úmida mas agora eu estou usando em tudo que é lugar é só tirar uma e botar outra né mas olha aqui ó oi eita faltou pouco para fechar aqui o instalador juntou o neutro com o aterramento que aqui não tem aterramento e isolou com ex-paradrapo e disse que fez uma fiação de 10 milímetros 10 milímetros daqui até aqui dentro só porque aqui é 4 milímetros 4 milímetros não esse 10 milímetros que ele disse não chega no quadro e do quadro lá para o PC é 6 milímetros ele não fez um circuito de 10 milímetros é para evitar que esse peso quebrasse essa rosca aqui ele está com cimento argamassa que chumou tive que quebrar aqui para poder desrosquear o chuveiro bora minuto seguidores inscritos do canal Gilson eletricista lâmpada LED queimou e a cliente trocou e não funcionou esse plafoninho aqui antigo ele já foi mais claro está oxidado agora olha a situação aqui dentro só de mexer o fio estava na pontinha soltou ele estava ali mas quando eu mexi ele soltou agora aqui olha bem uma emenda aqui outra emenda aqui uma emenda aqui outra emenda por que não me andou direto daqui para aqui suporte preso com arame está com a rachada a fiação está rachada também toda rachada é velha misericórdia a cliente comprou um para furir novo vou ver como é que ele ia te prender eu tiro o parafuso direto lá e tiro esse bacalhau desse arame aqui problemo misericórdia Concórdia. Não tem geral, chave em nível de desliga. É, mas tem que modernizar isso aqui, cara. Provavelmente, deixa eu me ver... Eu vou tirar essa tampa, vou deixar só essa. E vou montar aqui os disjuntores símeis de acrescentar um geral aqui. É isso que vai ter que fazer. Bom dia, Anderson. Tô aqui na Dona Letícia. Que deu ruim, né? Aparelha 220. Eu não falei nada com ela, não, né? Mas ela já me mandou um áudio. Que ela vai... Já comprou outro em 127 volts. E esse aqui, eu acho que vai voltar... Vai voltar lá para o buraco que ele saiu lá da casa da filha dela. Tá certo? Então, aquela missão de aumento de carga, troca de fiação. Troca de fiação, eu não sei, né? Mas o aumento de carga tá abortada, né? Pode ser que ela queira, em algum momento, fazer a troca da fiação. Mas acredito que não nesse momento. As coisas que ela trouxe é maior do que o apartamento. Isso aqui é o ateliê dela, ó. É, hein? Insericórdia. É, rapaz. Ela vai querer pendurar esses negócios todos na parede depois. Eu, né? Marido do Alubial. Lixo do micro-onda, né? Cortina. Ela já falou comigo que vai querer fazer isso. Aqui os ventiladores. Ventisol Fênix. Três par. É meu velho conhecido, né? Acho que aqui também vai ter cortina. Tem esses enfeites aqui, né? Acho que é espelho, né? Tem serviço aqui pra um dia eu fazendo furações. Eu vou cobrar dela uns 700 conto, cara. Tem aquilo ali também, né? Cabeceira da cama, né? Essa cama agora, rapaz, eu tô tentando empurrar ela. Rapaz, mas o negócio pesa uma tonelada. Misericórdia. Eu não sei nem se eu conseguir encostar ela lá. Vai ser suficiente aqui. Eu acho que eu vou virar esse colchão e abrir a escada aqui em cima. É o jeito. É cama box, cara. Misericórdia. Tive que trazer os ventiladores lá de baixo. Mercado Livre não entrega na porta. É, tá bom, né? Pra uma pessoa só, tá do jeito, né? Tá bom. Aqui ela já falou que vai querer uma tomada ali no canto, pra ver com canaleta. Então eu vou aproveitar nesse momento, eu vou tirar aquela tomada de um. botar uma dupla e essa de... que é de 20 amperes, né? Eu vou perguntar se ela não quer colocar ali. Fica o padrão do apartamento Zéfia, né? E aquela ali, né? Pra não jogar fora, eu levo. Fazer o quê, né? Misericórdia. Tô todo suado, cara. De volta aqui em Laranjeiras, naquele apartamento com uma íngreme subida. E cem degraus pra chegar no bloco. E depois mais três degraus pra subir até o apartamento, porque não tem elevador. Aqui foi trazido o ar, que veio de outro endereço. Porém deu ruim, porque o ar é em 220. E o apartamento aqui, consequentemente, o circuito aqui é em 127 volts. Qual é a solução? Fazer um aumento de carga, aproveitar e já trocar as fiações finas do apartamento, ou comprar um outro aparelho novo em 127 volts. Mais rápido, mais barato. Foi essa a opção que a cliente escolheu. Esse aqui vai retornar pra onde ele saiu e vai entrar um novo igual a esse em 127 volts. Porque o que a pessoa percebeu? Ele ventilava fraco e quando o compressor era comandado pra funcionar, ele dava um estalo e voltava pra ventilação. Por que isso? Porque o termostato, protetor térmico, aliás, do compressor, esquentava, porque o compressor tentava girar, aumentava a corrente, ele esquentava e abria. Ao esfriar, fechava o contato, novamente tentava e não conseguia, tá certo? Então, o protetor térmico estava protegendo dessa situação anômala. Se fosse o contrário, o circuito em 220 e o aparelho em 127 volts, o ventilador provavelmente ia queimar, tá certo? Ia queimar ou abrir algum fusível de proteção dele. O compressor, ao entrar, como a tensão era maior, a corrente também ia ser maior. Ele ia ter uma potência de funcionamento maior ainda. Então, também nesse caso, o protetor térmico ia esquentar e abrir e proteger. Mas nessa de ficar abrindo e fechando, ia acabar queimando o compressor. Que o protetor térmico demorasse um pouco a abrir, queimava o compressor. Aqui, agora, o apartamento já está mobiliado. Tem essa cama box, pesadíssima. Eu não tenho mais forças para empurrar isso aqui. Também não adianta empurrar. Porque mesmo ela chegando e encostando na parede, a escada continuaria longe. Então, o que fiz? Delicadamente, virei o colchão, que é leve, e coloquei calços de papelão dobrado, triplicado, para que o pé da escada não marcasse essa parte aqui da cama, né? É uma madeira forrada, né? Forte. E estou agora trabalhando ali no teto. Já tinha de outra vez passado os fios de comando do motor, com 1,5 milímetro, tá certo? E aqui eu estou tendo que ligar esse ventilador aqui, porque o calor aqui está insuportável. Eu vou aproveitar que eu já montei a minha base de trabalho aqui. Eu vou montar os outros dois aqui e levo ele já parcialmente montado para os outros cômodos, que é sala e quarto. Ventilador vento sol, é leve. Vou pesar uns dois quilos, aproximadamente. A primeira vez. Ele vem todo desmontado. Estou montando aqui os bocais, com os meus rabichos pré-climpados, com ilhóis. E vamos que vamos. Um quarto de volta. Saí essa e coloquei essa. Com o filtro. Vamos deixar escorrendo um pouco, porque já saiu o excesso de carbono. Aqui eu tenho esse jato ou esse. Esse aqui é o da sala. Quarto. Suíte ou quarto. Esse aqui é o do ateliê. Não vá embora sem inscrever-se e ativar o sininho.